Olá meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, Facebook e TikTok. Estamos aqui com os guerreiros, bombeiros civis da cidade de Vajota, que a gente, em lives anteriores, presenciou os mesmos, fazendo um trabalho aqui, nesse local, que é bastante profundo, né, quando está cheio aqui, aqui no Açude Araras, aqui próximo a escama Peixe, na parede do Sagrador do Açude. Meu irmão, bombeiro civil Linhares, de que se trata esse trabalho? Bom dia! Bom dia, Roberto, bom dia a todos aí que não assistem. Esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje é um trabalho preventivo, né, e também aí vai servir até numa ocasião que vem a um resgate, né. O que é que consiste? Consiste na instalação aqui de pontos de ancoragem, para que a gente passe uma corda no meio dessas piscinas, né, muito fundas. Ligando uma parte dessa, por exemplo, para aquela outra parte ali, que a gente vê, tipo pedra ali, né? Exatamente, aquela outra parede, a outra lá. Então, nessa medida, a gente vai botando uma corda, né, uma corda escada ali, para que, caso alguém venha a afogar, né, se desesperar, tenha um ponto de apoio no meio dessas piscinas, né, e também o eventual resgate que venha a acontecer, a gente tenha também esse ponto de ancoragem, por assim dizer, né, que a gente vai mergulhar e vai estar ali seguro por essa corda, né. Certo. Medida, então, aí de... Preventiva, né? Medida preventiva, de segurança, mas deixando claro para as pessoas entenderem que não é por isso que ninguém vai facilitar ou se arriscar, né. O motivo disso é exatamente para, em caso de algum incidente, algum problema, ter mais facilidade de alguém ser socorrido ou a própria pessoa se ajudar, porque no momento que tiver uma corda e em algum momento isso pode ajudar ela, até sem a presença de vocês. Mas é claro que com a presença de vocês, né, facilitaria melhor, né, algum socorro e evitar um mal maior, não é isso? É o que sempre falamos, né, Roberto? É importante que você siga as nossas orientações, né, obedeça as ordens dos bombeiros e dos policiais que estiverem aqui, porque apesar de terem, de ter essa segurança, de estarmos instalando aqui essas medidas, a prevenção, o cuidado, né, é o maior aliado aí nessas horas, para que você possa se divertir, possa apreciar, prestigiar esse momento tão bonito que é a sangria do açude, de forma segura, de forma que não venha a ocorrer nenhum acidente. Muito bem. Então tá aí, eu tenho um histórico, desde quando chegamos aqui em Varjota, que várias sangrias, ou quase todas as sangrias, quase sempre vinha alguém a óbito. E graças a Deus, no ano passado sangrou e ninguém veio a óbito por conta da sangria. E na ocasião vocês já fizeram alguns trabalhos, fizeram a parte de vocês, e as pessoas fizeram a parte delas também, né? Exatamente. No ano passado também trabalhamos aí com medidas de segurança, trabalhamos com placas, também vão ser colocadas esse ano, né? Placas também guarda vidas aqui, fazendo toda a segurança, fazendo orientações, enfim, toda a parte preventiva e de resgate, quando necessário, né? Felizmente terminamos então o ano de 2023 sem nenhum, nenhum caso de óbito aqui, decorrente de afogamento ou de acidentes aqui no assunto. Pronto. Então, em primeiro lugar a gente agradece a Deus, mas com certeza vocês fizeram a parte de vocês também e as pessoas fizeram a parte delas para que evitasse males que aconteceram em sangrias anteriores, em outros anos passados. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, sempre ligados, sempre atentos, mas deixando bem claro, siga as orientações, né? Vocês estão fazendo a parte de vocês, vocês vão poder ficar, vão ficar aqui o máximo que puderem, mas não vão poder ficar de plantão 24 horas por dia, 7 dias da semana. É impossível. Tem outras coisas também para atender. É isso? Exatamente. É o que a gente diz, é o que a Sobrado, a Sociedade Brasileira de Salvemento Aquático orienta, né? A primeira parte, a primeira parte ali, você vai trabalhar, que você vai se atentar, é a prevenção, ou seja, seguir as orientações, seguir as recomendações aí das autoridades, dos bombeiros, dos policiais, para que acidentes não venham a ocorrer, tá? Valeu, muito obrigado. Parabéns aí, pelo trabalho, conversamos com o BC Linhares, aqui ao lado do BC Willi, BC Sampaio também, e tem um disfarçado acolá, descaracterizado, é que hoje está de pedreiro, serviço velado, é... BC Hermano, tá em serviço velado, tá, como é que chama também? Tá a paisana. É, tá a paisana. É, o Hermano tá a paisana, mas tá sendo ali um grande engenheiro, um pedreiro profissional. Valeu, meus amigos, forte abraço, tá aí, portanto, gente, vamos seguir as orientações, né? Devagarinho, comendo pelas beiradas, no bom sentido, é melhor do que se afoitar, como a gente diz no popular, né? Por aqui, os amigos do Sistema Paraíso e Comunicação de Sobral, né? Rádio Paraíso, né? E outros veículos. Pronto, fazer aqui a reportagem, como acabamos de fazer. Curta, comente, compartilhe, pessoal. Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, Facebook e TikTok. Vamos mostrar aqui um pouco mais de cima. Olha só as águas, as águas do Açud Araras, já transbordando em algumas partes da parede do Sangradouro do Açud. A sangria do Açud Araras iniciando. Curta, comente, compartilhe e siga a gente. Roberto Lira, Notícia TV, você nos encontra assim, no TikTok, no YouTube e no Facebook. direto ao Açud Araras, que inicia a sua sangria hoje, o quarto maior do Ceará, aqui em Varjota, na região norte, interior do Ceará. Valeu Tucunaré, esse aí é um cabra de fé, tanto gosta dele os homens, como as mulheres. Pronto. Pronto, vai pagar a promessa com a ideia. Ele é abençoado da cabeça até o pé. E tem o Guaxini aqui, que eu não sei ainda bem quem é. Mas eu estou brincando, porque ele é conhecido. Você tem que falar, Guaxini. E aí, meu amigo? Tudo bem? Faça um discurso aqui, bonito. É. Aqui, nesse cengador, eu sou conhecido como Luiz Guaxinim. Mas o meu nome original se chama Luiz Paulo Alves Bezerra. Luiz Guaxinim. Mama no bezerro. Tenha cuidado com eu e também não toque em mim. Não, Roberto. Ele mama no bezerro. Mama no bezerro? Rapaz, isso aí é complicado, né? Tem que mamar na vaca, que diabo não vai vir. É, rapaz. E ali é a turma do sorrinho, Roberto. É, rapaz. Olha que peixe bonito. Guaxinim. É, né? Rapaz, o homem está com raiva. Está cegado, viu? Aqui é o pai da Jurema. Ah, é, né? Eita. Cuida. Rapaz, eu comi uma melancia boa aqui na barraca da Jurema. Mas aqui é a Jurema mesmo? É, daí ela ia. Ah, a Jurema é aqui, do outro lado, né? É, daí é a original. Ah, essa aqui é a Jurema original. A original. Comeu até melancia, né, Roberto? Vai comer melancia, pessoal. Valeu. Obrigado aí, Tocunaré. Foi do roçado dos outros. Pois é, foi do roçado dos outros. Quem se te falta, quem se te falta, quem se te falta de melancia, arrasava onde foi? Aí procura o guaxinim. Procura o guaxinim. Toque nos outros, mas não toque em mim. Tocunaré. Pronto. Valeu.